Ela pensou que eu não ia superar Ia acabar na cachaça, ia me desmantelar Mas não sabia que era tudo ilusão Que eu era protegido e tinha mesmo coração Dei a volta por cima e mostrei pra ela onde sou E não quero mais o seu amor Dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo, eu não volto pra você Te amei, fui enganado e é você que vai sofrer Pode tentar de tudo, eu nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo sou eu quem vai desprezar Solta a mão da picha, vaqueiro se mora Eu não ia superar, ia acabar na cachaça, ia me desmantelar Mas não sabia que era tudo ilusão Que eu era protegido e tinha mesmo coração Dei a volta por cima e mostrei pra ela onde sou E não quero mais o seu amor Dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo, eu não volto pra você Te amei, fui enganado e é você quem vai sofrer Pode tentar de tudo, eu nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo sou eu quem vou desprezar Oh, vaquera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Bora, vaqueira Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você ligar Tô louco de saudade, só queria voltar Te amar Te juro, meu amor, só queria te amar Prometo com você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você Afinal, minha vida eu posso beber Vou precisar do tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você brigar Tô louco de saudade, só queria voltar Te amar Te juro, meu amor, só queria te amar Prometo com você que nunca vou te enganar Eu só vou fazer ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso beber Vou precisar do tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim O meu futuro é seguir você até o fim do mundo Segura a minha vaqueirama, o shampoo e o curral, vamos pra pista, segura o vaqueiro Arrume as suas balas que eu vim tirar você de vez aqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem a rir, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arruga suas malas que eu vim tirar, você me fez aqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem a rir, deixa o povo falar A partir de hoje eu vou ser minha mulher, eu vou tirar você do cabarelo A partir de hoje tu não é mais raparilha, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje eu vou ser minha mulher, eu vou tirar você do cabarelo A partir de hoje tu não é mais raparilha, você vai ser a mulher da minha vida Arrume a sua bala que eu vim tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dissertar, não corre aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a farinha Você vai ser a mulher da minha vida Bora no piseiro galera E curtir ao vivo Tony Van no piseiro pra você Vem se apaixonar, vem Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Me chame de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Me chame de papazinho quando você precisar Oh piseiro bom Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar Me chame de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Me chame de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar Vou te amar, me chame de papazinho quando você precisar Fui amar que não devia, agora estou aqui Estou sofrendo, estou sofrendo Estou sofrendo, estou chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigos, não atende nem responde Será que é só de raiva ou está com outro bom? Muito mal, muito mal, cachaça vai me matar Tô mal, muito mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Fui amar que não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigos, não atende nem responde Será que é só de raiva ou está com outro bom? Muito mal, muito mal, cachaça vai me matar Muito mal, muito mal, será que ela vai voltar? Muito mal, muito mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Fui amar que não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigos, não atende nem responde Será que é só de raiva ou está com outro bom? Muito mal, muito mal, será que ela vai voltar? Muito mal, muito mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Me deu tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo e não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me deu tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo e não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Eu tenho medo de alguém me machucar 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 Venha agora é diferente, você não me quer mais E nada do que eu diga vai fazer você voltar atrás Eu errado soubeu, o vazio foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu bem? Se quer ir embora, eu deixo Mais ano, vida, é só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mais ano, vida, é só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mais ano, vida, é só mais um beijo Só mais um beijo, um beijo Só mais um beijo, um beijo Bora, bora, bora Agora é diferente, você não me quer mais E nada do que eu diga vai fazer você voltar atrás O errado foi meu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo Mais anos me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mais anos me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mais anos me dá só mais um beijo Só mais um beijo, só mais um beijo Só mais um beijo, um beijo Falou que tô com bojo na tua cara E não derrotivo e nem de graça Eu juro que não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só tu me ligar Que a perna me encampar E tu já dá meu roubará na tua cama Mas já você me ligar E eu vou correndo te encontrar Mas já você me ligar E eu vou correndo te encontrar Mas já você me ligar E eu vou correndo te encontrar Falou que tô com bojo na tua cara E não derrotivo e nem de graça Juro que não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim E eu não resisto Olha, eu queria dizer não, mas não consigo É só tu me ligar Que a perna fica Vai pro saudade Eu vou parar na tua cama Mas já você me ligar E eu vou correndo te encontrar Mas já você me ligar E eu vou correndo te encontrar Mas já você me ligar E eu vou correndo te encontrar Vem do piseiro ao vivo pra você Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei coisas louco pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Com sete horas eu sou mais de onze Porque sei que eu não vi você passar A ponta vermelha tatuagem Eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Só saiu do barco Você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Só saiu do barco Você ou com a polícia? Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei coisas louco pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Com sete horas eu sou mais de onze Pensei que eu não vi você passar A ponta vermelha tatuagem Eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Só saiu do barco Você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Só saiu do barco Você ou com a polícia? Letícia, Letícia Bora, balançado, piseiro Tô de família E vai com a polícia? Letícia, Letícia Quando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do teu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do teu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Mais um sucesso pra você se apaixonar A gente conversa sem usar palavra Só pelo olhar E quando você prende meu cabelo e sua mão É roupa do chão A gente se gosta como namorada E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance e desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance e desapegado Oh, 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 oh A gente se gosta como namorados E faz loucura com amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar No romance e desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar No romance e desapegado E muito solteiro apaixonado 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 E muito solteiro apaixonado